Para falarmos sobre o assunto de hoje, eu quero começar com dois vídeos aqui. O primeiro deles é esse aqui. Agora, está aí, é para todo mundo. A gente não pode ficar calado diante do arbítrio, não podemos fazer isso. E hoje, muita gente que lá ficou calada, achou que era tudo contra a esquerda, está muita gente sendo atingida hoje. Está aí agora, e agora vamos acolher, não tem problema não, vamos trazer para o nosso lado. Está na hora de sermos amplos, gente. Vamos ser amplos. Não vamos. Eu vou botar o dedo na cara, eu avisei. Viu? Não está nessa hora, gente. Dedo na cara não ajuda. Acusar, eu avisei, está vendo? Esquece isso. Agora, se a gente quer vir, vem, porque nós precisamos isolar os fascistas agora, ou os neofascistas, ou quem está apoiando essa coisa. Nós temos que agora trazer todo mundo. A amplitude agora, essa frente mais ampla, é o que vai nos ajudar a virar o jogo. Então, é o seguinte, gente. É nós. 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 Nós é plural mesmo. Nós, porque o eu é deles. Nós é para essa luta política que a gente está fazendo. Muito amor, muito afeto, muito coletivo, muita unidade, muita amplitude, porque está em jogo a vida, a liberdade, a educação, a cultura, a arte, a ciência. Este país, a nossa soberania, as nossas riquezas, os nossos filhos, os nossos netos, o presente. E o futuro. É tudo importante para a gente agora salvar. E eu tenho certeza, porque a esperança não é a última que morre, não. Ela não morre nunca. E eu sou uma otimista. E vamos juntos. O PC do B está junto. Vamos juntos aí, galera. Um beijo grande. E o segundo é essa fala do Marcelo Freixo, deputado federal pelo PSOL, e que deu munição para os bolsonaristas atacarem a esquerda com base num suposto movimento para a derrubada do Bolsonaro. Ouçam. Ele, eu honestamente acho que nós não temos que resistir ao governo Bolsonaro. Nós temos que destruir o governo Bolsonaro. Nós não podemos resistir. Porque a ideia de resistir é a ideia de ganhar tempo. A palavra resistência, ela é linda, ela faz parte do vocabulário da esquerda. Mas nesse momento, a gente precisa de algo mais do que resistência. A gente precisa mais do que ganhar tempo. Mais do que suportar por um tempo esse governo. Nós não precisamos resistir para sobrevivermos. Nós precisamos, para sobrevivermos, destruirmos esse governo Bolsonaro. E não em nome dos nossos partidos, mas em nome do nosso povo. Mas em nome do nosso povo, esse governo tem que ser destruído. E por fim, o terceiro vídeo que eu quero que vocês assistam, que tem a ver com o tópico de hoje. Que foi essa fala do Bolsonaro de ontem sobre a repórter da Folha de São Paulo, que foi acusada, durante a CPMI das fake news, de ter se insinuado para o Hans River, que era um funcionário da Yakos, a empresa de disparos do WhatsApp. Veja o que o Bolsonaro falou sobre isso aqui, compartilhando uma mentira difamatória contra a jornalista da Folha de São Paulo, a Patrícia Campos Mello. Ouçam. Então, qual é a relação entre esses dois vídeos do começo e essa fala do Bolsonaro de ontem? Para começar, eu quero comentar primeiro o vídeo da Jandira Feghali, sobre a ascensão do fascismo e a necessidade de uma frente ampla de oposição ao Bolsonaro. A gente aqui, e quando eu digo a gente, eu digo tanto o meu canal quanto outras pessoas que estão desde 2018 ou até antes disso alertando sobre esse problema, nós vínhamos aqui e revelávamos para vocês, muitas vezes com fontes bibliográficas, os riscos que haviam para as democracias. Aqui nessa prateleira atrás de mim, tem pelo menos uns 20 livros sobre a ascensão do fascismo, o nazismo, sobre os regimes totalitários, sobre a crise das democracias. No meu Kindle, eu tenho mais uns 30, 40 livros sobre o assunto, além daquilo que eu tenho no meu computador, e além dos livros que eu já li ao longo da minha vida, documentários, filmes que eu vi sobre esse assunto. Só que o fato é que você não precisa ter lido tudo isso sobre fascismo, sobre nazismo, para ter compreendido os riscos, para ter compreendido os sinais que foram sendo dados ao longo de muito tempo para chegarmos nesse momento. Então você não precisava ser instruído nesse sentido, conhecer tanto assim de história, nem ser muito inteligente, na verdade. Bastava ler os sinais. Mais do que isso, bastava ouvir o que eles estavam dizendo. Bastava ouvir um discurso do Bolsonaro. Bastava prestar atenção nas coisas. Não reagir no automático e nem subestimar aquilo que ele dizia, que foi o que muita gente fez. Ah, é só piada, ele é só um tiozinho do pavê, ele só está brincando, é só mitada isso. Se você parasse e ouvisse o que essas pessoas diziam, você não teria subestimado o risco. Você não teria subestimado o perigo potencial que eles representavam. Um ano e dois meses depois da chegada ao poder do Bolsonaro, cada dia que passa fica mais claro e mais nítido o risco que ele representa para o Brasil e para vários grupos que estão sentindo, assim como se sentiam no ano passado, totalmente fragilizados e à mercê de um governo perigoso. Porque o que ele faz é perigoso. Eu já disse isso anteriormente. O Bolsonaro, ele próprio, não precisa dar ordens para matar alguém. Não precisa dar ordens para perseguir certos grupos. Mas a retórica dele estimula que grupos que estão ali representando esses ideais vão lá e façam essas coisas. Quando você teve, por exemplo, o ataque de integralistas contra a sede do Porta dos Fundos no Rio de Janeiro são grupos que foram inflamados por uma retórica que surge do topo para baixo. Não surgiu do nada aquilo. Não é um evento aleatório. Tem uma conexão com todo o cenário político brasileiro. Quando você vê, por exemplo, a proliferação no Brasil agora de centenas de células neonazistas no Brasil, isso não é aleatório. Isso tem a ver com o contexto político. Ou, por exemplo, ontem saiu uma reportagem dizendo que há uma ameaça terrorista iminente contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso não surge do nada. Isso surge de uma retórica constante que parte do Bolsonaro, que parte de filhos do Bolsonaro, que parte de bolsonaristas, que parte de olavistas estão constantemente incitando a população contra o Supremo Tribunal Federal. Se você vê, por exemplo, as passeatas bolsonaristas a favor do Sérgio Moro, por exemplo, ou a favor do Lava Jato, eles queimando bonecos de ministros do Supremo Tribunal Federal. Então não surge do nada essas coisas. Que você tenha agora uma ameaça terrorista contra ministros do Supremo não surge do nada, não surge no vácuo. É aquilo que eles dizem. É aquilo que eles dizem em algum momento pode se materializar em atos concretos contra pessoas, contra grupos, contra minorias. É algo que é cultivado e estimulado diariamente por essas pessoas. Então quando vem o Marcelo Freixo e diz que não é importante resistir o governo Bolsonaro, é importante destruir o governo Bolsonaro, é disso que ele fala. Porque esse é um governo que está disposto a destruir muita gente. É o propósito deles. E é o que o Bolsonaro dizia. Esse é o ponto, gente. É o que o Bolsonaro dizia. Não é imaginação nossa, não é ler nas entrelinhas, não é supor as coisas, as intenções deles. É o que eles dizem. É o que eles dizem constantemente. É o que os filhos do Bolsonaro dizem de destruir a esquerda. É o que Olavo de Carvalho fala. Que não basta confrontar as ideias desses grupos. É preciso destruí-los. Então não surge no vácuo essas coisas. Então a gente chega na fala do Bolsonaro. Quando ele diz que a jornalista queria dar um furo sobre ele. Queria dar o furo sobre ele. E aqui ele se remete de fato a essa mentira dita na CPMI das fake news pelo Hans River e que o jornalista mostrou que era mentira. Só que isso não importa mais. É curioso que ontem aconteceu isso de manhã e ontem mesmo tem um artigo meu na Carta Capital falando sobre isso. Eu não sabia que o Bolsonaro ia repetir a mentira que o Hans River tinha dito e que o filho dele, o Eduardo Bolsonaro também tinha dito na CPMI. E daí ele vai lá e fala isso. Atacando jornalistas, atacando a imprensa. Porque o objetivo não é apenas atacar a jornalista a Patrícia, não é apenas desmoralizá-la, não é apenas instigar o ódio contra ela, dos seus grupos, dos seus milícias virtuais. É um ataque à imprensa. Ele pega o indivíduo, só que o indivíduo para ele é irrelevante. O que importa é o que esse indivíduo simboliza, representa. Então atacar a Patrícia, por exemplo, é atacar a imprensa. É atacar a Folha de São Paulo. Porque na cabeça do bolsonarista, primeiro que os fatos são irrelevantes. tanto faz se aquilo é verdade ou não. Não importa. Basta que eles deem o sinal para que essa milícia, para que esse grupo entre em atividade. Eles não pensam se aquilo ali é fato ou não. Não importa. Então eles têm um elo inquebrável entre a jornalista, o jornal e a imprensa. Então o ataque à jornalista é um ataque à imprensa, principalmente. E por que ele faz isso? Porque a imprensa que vai expor os vínculos entre Bolsonaro e milícias, que vai expor disparos de campanha eleitoral no WhatsApp para manipular eleições, que vai revelar o conflito de interesses entre o Fabio Weingarten da SECOM, Secretaria de Comunicação, com emissoras de TV que contratam a empresa particular dele, que criticam a nomeação do filho dele, do Eduardo Bolsonaro, para ser embaixador nos Estados Unidos. Nepotismo. Que perguntam onde está o Queiroz, que perguntam quem matou a Marielle, que fazem perguntas incômodas e que certamente o Bolsonaro não quer que os seus eleitores façam essas perguntas, se façam essas perguntas. Porque ele sabe muito bem que ele depende dessas mentiras, dessas distorções, dessas fake news para manter a sua base inflamada. O mesmo sujeito que dia após dia repete que conhecereis a verdade e ela vos libertará é alguém que não tolera a verdade, não suporta a verdade, tudo que ele não quer é a verdade. O que ele quer é a sensação de verdade, é a convicção de que aquilo que ele acredita é a verdade. Foi o que eu disse no artigo ontem, não importa a verdade, o que importa é aquilo que eu acho que é a verdade. E isso aí, achar o que é a verdade ou criar a verdade ou reconstruir a verdade ou distorcer a verdade e a partir disso extrair uma outra visão que na cabeça dos seguidores seria verdadeira, esse é um elemento essencial do fascismo e que só é consolidado através da retórica, através da repetição infinita daquela retórica, inculcando na sua mente, você sendo diariamente bombardeado no WhatsApp com mentiras, aquilo vai repetindo, vai reforçando a sua mente. Então, nesses dois vídeos do começo, tanto da Jandira Feghali quanto do Freixo, apresenta um modelo de oposição ao Bolsonaro. No caso da Jandira Feghali, de unir pessoas que pensam diferente para isso. Porque não basta você se fechar num grupelho e achar que esse grupelho seu vai enfrentar o fascismo, porque não vai. E essa é outra lição histórica nossa. A gente sabe na história o que aconteceu, que alguns grupos de direita conservadora, alguns liberais, acharam que era melhor apoiar o Hitler do que correr o risco de ter uma revolução comunista na Alemanha. Eles achavam que Hitler era um mal menor, que seria facilmente manipulável, que eles poderiam controlar aquele monstro. E a história nos mostra que isso não foi possível. Rapidamente, o partido nazista foi lá, conquistou os espaços, se embrenhou na estrutura burocrática alemã, eliminou a oposição, a mesma oposição interna no partido, qualquer um que tivesse visão divergente, que não fosse alinhada diretamente ao Hitler ou ao Goebbels ou ao Goering, foi eliminado. Então, esse pacto com o mal menor se provou um tremendo de um erro. Não existe mal menor quando a gente fala de fascismo. E no caso da Jandira, o que ela compreende é que não basta também que apenas a esquerda se oponha. Principalmente porque o trabalho sistemático do bolsonarismo é de contaminar toda a esquerda. Todo mundo que tem uma visão progressista da realidade, todo mundo que tem uma visão de redução de desigualdade, de apoiar a classe mais pobre, trabalhadores, de justiça social, todo mundo disso aqui já foi contaminado ao longo desses anos. E foi uma coisa que eu falei sobre essa mentalidade binária recentemente. Você joga uma etiqueta nesse grupo para que ninguém preste atenção, porque todo mundo é petista, todo mundo é comunista, então nem ouça essas pessoas. Aquilo que elas dizem não tem valor nenhum. e assim eles isolam esse grupo. Então o que a Gendira fala é bastante correto porque se você concentra uma posição apenas à esquerda, isso fica dividido em linhas partidárias e ideológicas. Então para quem está do outro lado, é muito fácil se posicionar. Eles não me querem juntos. Eu não compartilho a visão de realidade deles. Então eu estou junto com o Bolsonaro. E isso a gente tem falado aqui também há muito tempo, da criação de pontos de diálogo, porque é necessário isso. Eu sei que tem muita gente falando assim, mas eu não vou apoiar bolsonaristas, ex-bolsonaristas, eu não vou me aliar com essas pessoas. Mas o fato é que muita gente que votou no Bolsonaro não votou porque era bolsonarista, votou porque tinha medo do PT votar para o poder. Muita gente votou no Bolsonaro porque era antipetista, foi contaminada durante muito tempo com a narrativa antipetista. Muita gente simplesmente não queria mais o PT de volta e achou que o Bolsonaro fosse um mal menor, assim como liberais e conservadores alemães achavam que o Hitler fosse um mal menor. E não era o mal menor, era o mal pior. Isso é o mais incrível de tudo, porque você viu pessoas votando num candidato que iria contra seus próprios interesses. E o ataque à imprensa que o Bolsonaro faz é justamente para que esses fatos, essas interpretações sobre o governo dele não cheguem nas pessoas. Para jogar a classe jornalística e a imprensa como um todo para o lado da esquerda. Assim, todo mundo da Folha de São Paulo, assim como eles dizem ali Foice de São Paulo, é um jornal esquerdista, portanto, não ouça a Folha de São Paulo. A Veja, a esquerdista, não ouça a Veja. A Globo, a esquerdista, não ouça a Globo. Só ouça a imprensa oficial bolsonarista. Jovem Pan, Record, SBT, Tessa Livre, apenas aqueles jornais, aqueles veículos que estão alinhados ao governo. Porque o resto é tudo esquerda. Você não pode ouvir esquerda. E é claro que para muita gente, incluindo na imprensa agora, a ficha só caiu recentemente. Muita gente só se deu conta desse tremendo erro que foi escolher esse suposto mal menor um ano depois, quando o perfil autoritário do Bolsonaro vai ficando cada vez mais evidente e os ataques às instituições também mais evidentes. E se não há resposta ou se há uma resposta ineficaz, esse é um estímulo para que ele continue agindo desse modo. Nesse caso da fala contra a Patrícia, contra o jornalista da Folha, se não há nenhum tipo de reação a isso institucional nesse sentido, se não há nenhum tipo de punição para o presidente porque ele também é constrangido pela lei. O presidente também tem que respeitar a lei e a Constituição. Ele não é livre para fazer o que ele bem entender. Ele é um cidadão como qualquer outro, embora tenha sua imunidade, tenha certos tem certas regalias, mas ele não está imune à lei. Ele também deve cumprir a lei. E se a lei não é imposta, e se a lei não é usada para constranger a movimentação do presidente e as investidas constantes contra as instituições, se isso não acontece, isso legitima o que ele fez. Isso abre um perigoso precedente para próximos presidentes que podem utilizar a mesma retórica inflamada, divisiva e perigosa do Bolsonaro e também vai corroendo a credibilidade das instituições. Se não há uma reação nesse caso agora ao que ele fez, que é um ataque frontal a uma cidadã, a uma jornalista, é um ataque frontal à imprensa, ao jornal, se não há uma reação a isso, isso legitima o que ele disse. Se não há uma reação ao filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, que vai lá e compartilha essa fala do Bolsonaro dizendo o seguinte, o furo é, o PT pagou disparos em massa de WhatsApp, roubaram o país, sexualizavam as crianças nas escolas, zombavam e zombam da fé cristã e Bolsonaro que se elegeu com base em WhatsApp, está de brincadeira, né? se não há uma punição para isso, dentro da legalidade, dentro do decoro parlamentar dessas pessoas, do decoro do Eduardo Bolsonaro, do decoro do cargo da presidência, se não há uma punição, se não há nenhum tipo de reação a isso, é uma legitimação desse ato. O Bolsonaro e o governo dele têm testado as instituições e têm zombado delas também. Nessa prova de fogo da democracia brasileira, dessa frágil democracia brasileira, eu sinto que ele está ganhando. E é por isso que a segunda fala do Freixo é tão importante. não basta apenas resistir a isso. É preciso confrontar isso, é preciso enfrentar isso, é preciso destruir esse governo Bolsonaro. E aqui não tem nada a ver com ataque físico ao Bolsonaro. Destruir o Bolsonaro é destruir o governo Bolsonaro. O que ele simboliza? As condições que permitiram que esse governo chegasse ao poder em primeiro lugar. Que é a mentira, que é o ódio, que é a intolerância. É preciso destruir isso. Porque se isso não acontecer, o Bolsonaro vai destruir o resto. Vai destruir militantes, vai destruir comunistas que existem também, são poucos, mas existem no Brasil. Vai destruir a esquerda, vai destruir a oposição política, vai destruir a imprensa, vai destruir a Amazônia, vai destruir as universidades, vai destruir reservas indígenas, vai causar um genocídio indígena no Brasil, vai destruir liberdades que foram duramente conquistadas. Então é uma obrigação nossa confrontar isso. Através, obviamente, das instituições, da legalidade, daquilo que pode ser feito legalmente contra aquilo que ele pratica e diz, deve ser feito, mas também nas ruas, com manifestações, com protestos, com pessoas mostrando que não concordam com isso. Dizendo, na imprensa, expondo as ideias, confrontando, mostrando as mentiras desse governo, mostrando como isso é perigoso, onde isso pode levar. Eu vou deixar para vocês aqui algumas reportagens sobre esse caso aqui, dessa fala do Bolsonaro, do furo jornalístico, para que vocês entendam o que isso representa. Porque é grave. Os ataques que ele faz às instituições é muito grave, gente. E eu sei que a Jandira pede para a gente falar que não avisou, mas a gente avisou. Esse é o fato. Nós avisamos. Nós sabíamos disso. Nós liamos o cenário. E fomos ignorados. Fomos ignorados por uma cegueira política das pessoas, uma histeria, um pavor, um medo irracional. fomos ignorados. Mas nós sabíamos que podia levar isso. E eu sinto, eu sinto mesmo que estamos chegando num ponto sem volta. Não vai demorar muito para isso. Num ponto no qual já não terá mais como recuperar as coisas. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso. Deixe aqui no comentário, deixe joinha, assine o canal, julgando após e a gente se vê por aí. Um abraço e até mais. Tchau. Tchau.